E olha, teve mais violência em Arasatuba nesse fim de semana, um caso que por pouco não terminou em tragédia. A Jéssica Tábuas chega com a gente com as informações desse caso pra gente, né Jéssica? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. É, foi isso mesmo. A polícia de Arasatuba ainda tenta localizar um comerciante de 30 anos que tentou matar a tiros um marceneiro de 26 na madrugada de domingo. O caso aconteceu da seguinte forma, Casa Grande. A vítima estava junto com a namorada dentro de um carro na Vila Estádio, quando então o ex-companheiro dela apareceu. Ele chegou, pediu pra que a mulher saísse do carro e deixassem os dois ali sozinhos. Imediatamente ele sacou um revólver e então começou a disparar por diversas vezes contra a vítima. A polícia, Casa Grande, acredita que tenha sido pelo menos 12 tiros. Três deles, inclusive, atingiram a mão, a perna e o pé da vítima. O suspeito logo em seguida fugiu em uma caminhonete e até agora não foi localizado. Já o automóvel que ele praticou no dia do crime foi encontrado e apreendido pela polícia. O marceneiro que foi baleado foi socorrido até a Santa Casa de Arasatuba e, por sorte, já recebeu alta. Voltamos com você aí no estúdio. Tá certo, Jéssica. É morte por causa de bicicleta, é briga que não termina em tragédia por conta de mulher. O povo está cada vez mais violento, hein, gente? Está difícil viver no interior de São Paulo, que as notícias são sempre muito pesadas. Jéssica, obrigado pela participação. Obrigado também por cuidar tão bem do nosso jornal no meu período de férias. Jéssica ficou com vocês aqui todos os dias, com muita maestria levando as informações da região. Valeu, Jéssica. Até a próxima.